E mandamos uma carta, pra chamá-lo pra brincar Mas eu sei o que ao voltar aqui, sua diversão começa a sumir Veja-nos e animar os corpos que deixou pra trás Os machados, mal cuidados, não vai mais nos evitar Deixaram nossas almas nas paredes pra secar E a tinta está em todo lugar, mas é hora de compreender Boris não tem órgãos, pois por máquinas você os trocou Tentorados, mas avançamos, o seu dia irá morrer Ei, sou vivo e mal, sou imortal Você é o criador, traz novo Ei, não irá curar, o que vamos causar Construa nossa máquina, essa noite morrerá Morrerá Construa a máquina, então morrerá Morrerá Construa a máquina, então morrerá Você encontrou as peças, para a dor iniciar O veneno irá só se alastrar E seu final não mudará jamais Dança ao som da morte, então Ao fim da sua respiração A sensação de invasão As suas veias vai correr Sabemos que você pensa que somos só desenhos Sem os nada a mais, pra movimentar Histórias contar, mas hoje a verdade vai se revelar Marcas de ódio imortal vão preencher do teto ao chão Vamos comandar, vamos obedecerá Pesadelo reinará Ei, sou vivo e mal, sou imortal Você é o criador, traz novo Ei, não irá curar, o que vamos causar Construa nossa máquina, essa noite morrerá Sou vivo e mal, sou imortal Você é o criador, traz novo Ei, não irá curar, o que vamos causar Construa nossa máquina, essa noite morrerá Morrerá Construa a máquina, então morrerá Morrerá Construa a máquina, então morrerá Sei muito bem o que é a sua alma Queremos apenas recorrentar Só não vai cansar De nós como os outros mais Começou a aventura Uma nova criatura, então surgirá Não há como tirar a nossa dor Só monstros criados pra encarar Então você chegou ao final Vivo mas morrerá Seu coração cheio de aflição Você quer punir a diversão Sua vida já foi tão legal Mas começa o terror mortal Só vem aqui, então vai ver Voltamos pra matar Sou vivo e mal, sou imortal Você é o criador, traz novo Ei, não irá curar, o que vamos causar Construa nossa máquina, essa noite morrerá Sou vivo e mal, sou imortal Você é o criador, traz novo Ei, não irá curar, o que vamos causar Construa nossa máquina, essa noite morrerá 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 Construa nossa máquina, então morrerá Morrerá Construa nossa máquina, então morrerá Amém.